Em reunião virtual com deputados, o chefe do Poder Executivo apresentou um panorama da atual situação da saúde no Piauí por conta da Covid-19. Os deputados puderam trocar ideias e esclarecer dúvidas sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. A deputada Tereza Brito, preocupada com o aumento de pessoas infectadas no Estado, reivindicou uma maior atenção com hospitais do sul do Piauí. Aproveitei a oportunidade para solicitar a implantação do hospital de campanha em Picos, haja visto que é um hospital colapsado, um hospital muito precário e que atende uma população em torno de 500 mil pessoas. E que não tem outra alternativa, não tem retaguarda de hospital privado, lá tudo tem que ser o hospital Justino Luiz. Daí a necessidade de um hospital de campanha anexo ao Justino Luiz para atender pacientes clínicos da Covid-19 e também com leitos de UTI. Também solicitamos que seja implantado o mais rápido possível alta complexidade, ou seja, UTI no Hospital de Ponto Jesus. Nós vimos a realidade no ano passado, a população naquela região tem medo de adoecer e agora mais do que nunca com a Covid, que é uma doença que não tem cura, que não tem vacina e que está todo mundo com medo. Então lá é muito importante ser instalado o mais rápido possível. É muito distante da capital, é distante de Floriana, é distante de tudo. É preciso, gentilmente, fazer a implantação desse serviço de alta complexidade. A parlamentar destacou também a importância da expansão dos serviços de hemodiálise para unidades de saúde do interior. Nos municípios como Picos, como São Rebunonato, como Ursuí, Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, porque esse serviço é de fundamental importância. Os pacientes graves, geralmente, podem ter problema renal. Então é necessário esse mecanismo para fazer a hemodiálise. Ela reforçou ainda a importância da realização de testes rápidos nos profissionais de saúde como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Desde o servidor da unidade básica aos hospitais, porque eles estão indo em frente ao atendimento a pacientes, de repente eles podem estar contaminados com a Covid e estar também contaminando pessoas sem saber. Então esse é um trabalho que tem que ser feito imediatamente para proteger os servidores da saúde e proteger também a população de um modo geral. E também colocamos para ele que queremos uma prestação de conta de todos os gastos com a Covid, tanto os recursos que vieram do Ministério, que vão vir do Ministério também, como os que estão sendo aplicados aqui a nível de Piauí. Recursos próprios do governo do Estado do Piauí. Obrigado. 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 Obrigado.